Olá, meus amores! Passando para mostrar para vocês mais um trabalhinho da semana, tá? Isso aqui também é para dar uma boa dica para vocês. Essa é a promoção que eu coloquei nos meus grupos de WhatsApp, oferecendo para os clientes o meu trabalho, sendo um jogo de passadeira, composta por três peças, eu cobrando 130 reais. É um trabalho que vai te dar bastante renda, porque economiza bastante material, é rápido de fazer e bem tranquilo de vender. E sendo que você oferecendo antes de fazer, você já vai estar com a venda garantida, né? Porque a cliente vai encomendar e você já vai estar com o produto para entregar. Bem melhor, porque já vai estar vendido e vai estar garantido. E o lucro é bem legal. Fica na faixa de 70% de lucro, 70% a 80% de lucro. É um jogo de passadeira para a cozinha, composta por três peças, sendo duas peças que medem 70 cm de comprimento por 50 cm de largura. E a grande ficou medindo 1,45 cm de comprimento por 50 cm de largura. Muito bom de fazer, rapidinho. Eu consigo fazer dois jogos desses por semana, de segunda a sexta, tá? E minhas clientes estão amando essa promoção, certo? E eu amei também fazer. Então, essa é a minha dica para vocês. Esse jogo foi com portos pelo barbante número 6 da Euro Roma, na cor branca e na cor preta, a pedido da cliente, tá? E super econômico e muito rendável. Amei fazer. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Inscreva-se no canal, quem ainda não for inscrito. Deixe o seu like, tá? Ative o sininho para os próximos vídeos. E muito obrigada. E peço a vocês que divulguem o meu trabalho. Por favor, compartilhe meus vídeos. Deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal, quem ainda não for inscrito. E muito obrigada a vocês por todos. É isso aí, meus amores. Junto com esse joguinho aqui também, que é preto e branco, eu fiz também preto e cinza, para a mesma cliente, tá? Então, estou só comentando para vocês saberem. Muito obrigada a todos, tá? Até a próxima.